A partir do dia 7 de agosto, quem tem empregado doméstico e não assina a carteira de trabalho pode pagar multa de pelo menos 805 reais. Os empregadores tiveram 120 dias para se adequarem à regra. Já são quase 14 anos de serviços prestados nessa casa em Brasília. Tudo devidamente registrado na carteira de trabalho. Direito que Franciane não abre mão. Tenho minha carteira assinada e recebo minhas férias, tudo direitinho, tenho minha folga. Para a patroa, Geórgia, além dos benefícios para o empregado, assinar a carteira gera segurança também para o empregador. Vale a pena sim, porque é um direito para a gente, é uma garantia para o empregador de que você não vai ter problemas no futuro e que você está cumprindo a lei e está garantindo também para o seu funcionário os direitos dele. No Brasil, segundo dados do IBGE de 2013, menos de 40% dos trabalhadores domésticos têm carteira assinada. Mas uma nova medida deve servir de estímulo para que os patrões sigam o exemplo de Geórgia. A partir do dia 7 de agosto, quem deixar de assinar a carteira de trabalho do empregado doméstico fica sujeito à multa de no mínimo 805 reais. As superintendências do trabalho vão receber as denúncias de irregularidades e notificar o empregador para que ele comprove a situação do funcionário. A multa está prevista numa lei sancionada em abril deste ano pela presidenta Dilma Rousseff. Em agosto, terminam os 120 dias que os empregadores tiveram para se adaptar. Uma vez detectada a irregularidade, cabe a aplicação de multa. Na verdade, um alto de infração que se converte em uma multa, que vai variar. Enfim, a previsão legal é que seja de no mínimo 805 reais e seis centavos o valor da multa, podendo ser reduzida no caso do reconhecimento pelo empregador da situação irregular. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a falta de regulamentação da PEC das Domésticas não impede a aplicação da multa. Ao assinar a carteira de trabalho, o patrão se compromete a cumprir as garantias legais que já estão valendo, como jornada de trabalho de 44 horas semanais, com limite de 8 horas por dia, remuneração não inferior a um salário mínimo, pagamento de horas extras, folga remunerada, férias, 13º salário e recolhimento do INSS. É muito bom a gente trabalhar e ter os direitos da gente. Para ter acesso a todas as informações, basta acessar o site do Ministério do Trabalho e Emprego.